Típico jantar alemão, japonês. O que é a cerveja de 30 centavos? Um brato Wurst, custou um euro, um quilo. Cerveja de 30 centavos. Ketchup Heinz, mostarda muito caliente e uma batatinha para tirar gosto. A genérica da Fringles, manado. Cozinha aqui, não tem nem um talher, só tem a... O japa está mandando muito na fritura da... Belezinha. Olha a mostarda. Vai querer botar a mostarda aí? Não, não vai virar uma merda. Isso. Delicinha, delicinha, delicinha. O cheiro está ótimo. Fala aí, Ju. Tá boa? Boa pra você? Hum. Que isso? Que querido. Conseguiu. Nosso vizinho brasileiro. Não é brasileiro, né? Passar com pra mim, hein, Rui? Tá filmando? Filmando, malandro. Consegui. Conseguiu. Botei a internet lá no cara. No cara, igualzinho a sua. Hum. É que o meu cérebro é pra mim, porque é um... Ela é gostosão. Ela é gostosão. Não tá pegando, né? Não tá pegando? Olha a gente, tá lá o programa. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste um pedacinho de uma desista e eu me caberou no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós do amor vizinho O que ele vinha de cabelo Naldinho lavando louça, quem diria? Já esteve grudando em nosso suor